Então hoje aconteceu a 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, onde veio dois projetos do Poder Executivo. Um deles são valorização principalmente dos monitores das creches infantis, onde foi aprovado por unanimidade. É um sonho desses profissionais que vem há muito, muito tempo e hoje foi aprovado aqui nessa Câmara de Lei. Hoje eu coloquei um requerimento, mais uma vez, é sobre indefesa da causa animal. É uma pasta que realmente eu estou procurando melhorias cada vez mais no nosso município. Inclusive eu coloquei uma emenda no valor de 200 mil reais para a possibilidade de fazer castração de cães e gatos ainda não foi cumprido pelo Poder Executivo, então eu estou buscando requerimento. Por que ainda não foi feito realmente um canil em Altaraguaia? Por que realmente não está sendo feita ações realmente preventivas, principalmente de maus tratos? Por que ainda não fez essa castração de cães e gatos que é necessária? Nós temos recurso para isso. Inclusive eu estive em visita na nossa cidade aqui, próximo que é Alto Taquari. Conheci de perto realmente ali como funciona o canil. A realidade não é diferente de Altaraguaia, então a minha função é continuar cobrando ações de melhoria para o nosso povo araguaense e eu vou continuar porque é uma pauta realmente que me interessa, que eu defendo bastante e nós realmente vamos continuar cobrando, avançando sempre para o melhor pauta araguaia. Foi uma sessão com diversos projetos, do Executivo, Legislativo, abertura de crédito, valorização dos monitores de creche que realmente merecem, é uma luta grande. O Gustavo está correspondendo à expectativa desses servidores públicos. apresentamos dois projetos de decreto homenageando o Governador do Estado, dando o título cidadão ao Governador do Estado e também à Primeira-Dama pelos relevantes serviços prestados ao município de Altaraguaia. 50 casas, pavimentação, reforma, construção de escolas, bueiros na zona rural, pontes. Então o Governador do Estado e a Primeira-Dama têm marcado muito presença no município de Altaraguaia. Então a forma é uma gratidão que os vereadores, uma forma de gratidão que nós tivemos com o Governador em homenageá-lo, em torná-lo um cidadão araguaense, assim como a Primeira-Dama, por estar trazendo inúmeros recursos para Altaraguaia. Nós já temos previsão de diversos benefícios para o futuro também, a questão do aeroporto, outras questões que a gestão atual e a próxima gestão têm que estar lutando para que continue benefício para o município de Altaraguaia. O Governador, com certeza, vai continuar ajudando. E isso foi uma forma de a gente agradecer ao Governador, à Primeira-Dama, Virginia, por tudo que tem feito para o município de Altaraguaia. Gratidão é uma coisa importante, nós temos que estar sempre atentos a isso, agradecendo àqueles que nos ajudam. Você falou do Governador, mas ainda tem dois anos pela frente, dá para fazer muita coisa ainda para o Altaraguaia. Isso, e acaba com gratidão, com o Governador sabendo que a gente foi grato, a gente reconhece todo o apoio que ele nos deu, com certeza ele vai nos ajudar mais. Altaraguaia precisa de ajuda, é um município que não tem uma arrecadação própria muito grande, então nós precisamos do Governo do Estado, nós precisamos do Governo Federal, e é nesse momento, com gratidão, a essas pessoas que a gente vai conseguir, com certeza, mais recursos, mais benfeitoria para o município de Altaraguaia. Nessa noite do dia 24, na 21ª sessão, apresentamos uma indicação solicitando brinquedos socioeducativos para a nossa creche, Isoldina de Castro Maia, bem como reforçamos aí também o pedido e ao pronto atendimento, queremos aqui agradecer ao nosso Secretário de Obras e Infraestrutura e ao nosso Prefeito Municipal, que onde tem nos atendido, dentro do possível das nossas indicações, sabendo as dificuldades do município aí também, quero parabenizar aí o pronto atendimento, onde hoje deslocou a equipe aí, para estar reparando os pontos críticos aí do PA Gato Preto. Sabemos que nesse período é muito difícil também, o conserto da estrada, mas dentro do possível aí vai ficar uma estrada trafegável. Esse é o nosso intuito, representar a nossa população da melhor forma possível e cobrar aquilo que nos é cobrado. Uma boa noite a todos, vereador Ricardo Barbosa. O vereador Ferruz hoje vai com dois requerimentos, requerendo aí que fosse pago pelo Prefeito Municipal a emenda impositiva que nós sempre direcionamos aí a pedido de cada vereador, e o vereador Ferruz junto com os demais vereadores tem pedido aí que fosse repassado R$ 7 mil para a Patrulha Ambiental. A Patrulha Ambiental virou uma utilidade pública do nosso município e tem emprestado um trabalho em época de seca, apagando fogo, recolhendo animais. E aí o vereador Ferruz já está pedindo que seja simbolicamente passado esses R$ 7 mil que já ajudaria eles nos primeiros passos na compra de equipamento, de EPI ali, para eles estarem trabalhando em prol da nossa sociedade. E o vereador Ferruz também veio com requerimento que feito aí no tapa-buraco aí, consequência aí na nossa cidade aí, que o bairro Maria das Graças Souza Pinto, a entrada ali quando você sai da MT-100 está muito danificado o buraco e tem pedido ao poder público que seja intensificado aí o tapa-buraco na nossa cidade antes que comece o período chuvoso.